Olá, eu sou Eliana Matos, professora de benzeduras e terapeuta holística, e você está no canal Benza Comigo, um canal exclusivo de benzeduras, simpatias e poderosas orações que podem te ajudar muito no dia a dia. Hoje nós vamos aprender uma benzedura para azia. Todo mundo detesta a sensação da azia, né? Você come alguma coisa, aquilo começa a queimar, queimar, queimar. É um incômodo terrível. Então, hoje nós vamos fazer juntos essa benzedura para simpatia. Então, benza comigo. Esta oração da benzedura é feita a Santa Sofia. E Santa Sofia tinha três filhas. Fé, esperança e caridade. Então, vocês vão ouvir que essa benzedura se relaciona também com as três filhas de Santa Sofia. Você vai pegar um azeite extra virgem, vai passar na sua mão, isso se for possível, não é? Quando você vai benzer alguém, quando você está na sua casa. Agora, se você estiver na rua, não tem como você ter um azeite, né? Mas aí, neste caso, você faz só com a mão mesmo. Se você estiver em casa e estiver à disposição o azeite, você vai passar bem o azeite na sua mão, vai aquecer e vai fazer movimentos circulares, assim, não é? Na barriga da pessoa que você está benzendo ou na sua própria barriga, enquanto diz. Santa Sofia tinha três filhas. Uma cozia, outra bordava e outra curava mal de azia. Santa Sofia tinha três filhas. Uma cozia, outra bordava e outra curava mal de azia. Santa Sofia tinha três filhas. Uma cozia, outra bordava e outra curava mal de azia. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha que legal, nós temos ao fundo o barulho de uma cigarra, a natureza presente aqui nas nossas benzeduras, nas nossas orações. Nós entregamos, enquanto benzemos, todas as causas que podem ter originado essas zias, seja comida, seja um nervoso que você passou, seja alguma outra coisa que aconteceu. Ok? Gostaram da benzedura de azias? Vocês podem me mandar benzeduras que eu gravo, vocês podem pedir aí nos comentários benzeduras que vocês desejam, que eu procure e gravo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma